Como os acidentes acontecem. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1931. No dia 15 de janeiro de 2020, eu sofri um acidente de skate. Não estava filmando, eu não fiz essas imagens, mas foi um acidente levemente, razoavelmente sério e que poderia ter sido muito pior. Eu bati o rosto contra o chão e sofri um corte na sobrancelha. Levei seis pontos na sobrancelha. A depender da habilidade como o médico efetuou os pontos, efetuou os curativos, existe a possibilidade de que fiquem marcas para o resto da vida, em um lugar bastante visível. Isso realmente foi algo que me chateou demais. Mas houve também vários hematomas, escoriações por todo o corpo. Joelho, cotovelo, punho, dedos, mãos, ombro e até mesmo o tronco. Porque o braço, espremendo contra o chão, acaba lesionando o tronco, as costelas. E como este acidente aconteceu? Eu vou falar sobre isso em outro episódio, agora que nós não teremos tempo para isso. Agora eu vou falar apenas sobre como os acidentes acontecem. Um acidente nunca acontece por causa de um único fator. Os acidentes acontecem por causa da somatória de inúmeros fatores que ocorreram de maneira com o comitante, de maneira coincidente. E foi exatamente o caso do meu acidente. O primeiro fator é que não era dia de andar de skate. Eu não tinha planejado. Todo rolê de skate requer planejamento. Devido ao desmarque, ao cancelamento de um compromisso, eu acabei tendo tempo nesta tarde de quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Mas eu não tinha planejado andar de skate. Mas, por acaso, sem querer, o skate estava no carro. E eu estava há vários dias, mais de 10 dias, sem ir à pista de skate, porque não parava de chover. Mas naquela tarde, já fazia várias horas que não chovia, então a pista estaria, pelo menos, metade dela seca. E eu vi que tinha uma chuva chegando. Eu não estava com roupa apropriada para o rolê de skate. Eu estava de bermuda. Eu não estava com os apetrejos da segurança. E eu estava com aquele skate, aquele último que eu adquiri, que é o mini-long, onde eu coloquei aquelas rodas da mosca 62mm, 90A de dureza. Aquelas rodas ali são muito grandes. Então, aquele skate é muito perigoso, muito instável. Eu deixei os cliques muito soltos. E quando eu cheguei na pista de skate, começaram a cair as primeiras gotas. Então, eu não fiz alongamento. Eu não fiz aquecimento. Com o corpo frio, eu comecei já a andar de skate. E também tinha ali muitas crianças que estavam me deixando distraído. Eu não estava me concentrando no rolê. E aí, então, quando o acidente ocorreu, foi realmente trágico. Inclusive, eu bati os óculos no chão. Amassou a armação dos óculos novos, que não tem nem um mês que eu comprei. Mas, por sorte, eu levei na ótica e conseguiram desamassar a armação dos óculos. Eu estava com o celular no bolso. E eu caí em cima do celular. Poderia ter estragado o celular, mas não estragou. E também é um celular novo. É o Moto G8 Play. Ou melhor, Plus. E como eu estava sem nenhum apetrecho de segurança, como eu estava de bermuda, então as escoriações pelo corpo foram inúmeras. Assim, acontecem os acidentes. Falta de prudência. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.